Como é que simbora? Com o CD? Valeu. Gente, o CD. Entendeu? Não, não fala não. A gente que é bom não fala, né? Gente, você dança lá fora. Quem quiser. Vamos lá. Vai passar nessa vida. O som vai pular. Cada que vem aqui. O que é que simbora? Essa noite vai te arrepiar. A união. Quero passar nos caras e mortais. Quero que salvarem os meus nossos. Vem. Quero que salvarem os nossos ancestrais. No tempo. A gente tem vida. Nossa história. Mas a gente tem contato. A nossa história. E as nossas novas gerações. No dia. A nossa pátria. Foi tão distraída. Sem perceber que era subcaída. Entendeu? A transação. Teus filhos. Que os seus filhos. E, eu aconselho. O continente. Levar o cara. Éfeito peridente. Ele errou estranhas catedrais. E o dia, afinal. O dia direito é uma alegria. E se chamava carnaval, carnaval, carnaval O meu Deus, vem olhar Vem me ligar de uma cidade a andar A emoção é verdade Até o dia variar Vai que vida rolar, vai que vida rolar O estandarte do saco na glória geral Vai passar, vai que vida rolar O estandarte do saco na glória geral Vai passar, vai passar A emoção é verdade Vem me ligar, vem me ligar Vem me ligar, vem me ligar Vem me ligar, vem me ligar A orelha e troca Vem me ligar, vem me ligar Vem me ligar, vem me ligar Vem me ligar, vem me ligar Que me ligar, que gosta Pra me ligar, vem me ligar E se chamar carnaval, carnaval Pode ver! Pode passar! Tá passando os galões famintos Meus cantando os tapoleões retidos O espírito eu juro vou gravar Meu Deus, vem olhar Que vem de perto de uma cidade a cantar A profissão da verdade Até o dia clarear A bebida do amor A bebida do amor A bebida do amor Ou pode passar! A bebida do amor A bebida do amor A bebida do amor Ou pode passar! Aplausos